Ok, vou gravar este vídeo para a minha terceira vez quando estou a gravar em Português, então tenho um pouco de medo, mas espero que me saia tudo bem. Desde o dia 19 de Fevereiro, na Polónia temos uma pechincha para comprar todos os produtos de Portugal, então eu como uma pessoa apaixonada, como eu nomei-me de Portugal, eu ontem comprei uns produtos para mim, para a minha mãe, para provar todas estas coisas, que não as provei quando fui a Portugal, não comprei quase nenhum dos doces, como o pastel de nata, porque não os podia encontrar neste pingo doce polaco, e sim, para começar, tudo isto, todas as recetas de como preparar os produtos portugueses, encontramos num livrito, num livrinho, descobre os sabores de Portugal, isso é da primeira parte, e da segunda parte podemos ver todos os preços e viagens de Polónia, de Varsóvia, para Lisboa, de 4 dias, não vou dizer nada mais, porque quando vi o preço desta viagem, fiquei um pouquinho surpreendida, porque o preço é bastante alto, mas não vou apenas discutir com isso, não é? Então, é este livrinho que eu recebi, e dentro o que a minha mãe quer preparar são coisas de todas as coisas, porque ela diz que para ela, quase todas as coisas são muito fáceis para preparar, como um sapato de porrego à moda do Alentejo, a minha mãe está apaixonada por todos os pratos de Alentejo, estou a ver que o meu gato está, o que é? Não sei porque quero falar para ela portugueses e espanhol, porque ela nem compreende polaco, mas não importa. Tudo o que há dentro são coisas que eu quero preparar, eu como a minha mãe, não há, não, encontrei uma coisa doce, arroz doce, eu comi esta coisa aí em Varsóvia, quando vi em um restaurante espanhol, mas comprei e não podia comer o deitado, porque põe-me de jastro. O que queres? Vamos ver, vamos ver, o que queres dizer? O que queres dizer? Olá, diz hola, hola, hola gente, hola gente, isto é o meu gato, bastante preto, bastante insuportável, mas sim, vamos mostrar. O que eu comprei para a minha mãe? Eu comprei o arroz para preparar todas as coisas, os pratos tradicionais de Portugal, e ela ficou muito contenta, porque não sei qual é a diferença entre o arroz normal e o arroz de Portugal, acho que não há diferença nenhuma, mas vamos tentar, da parte esquerda, uma receta para arroz de agrelos, então vamos preparar, eu com a minha mãe. E foi a segunda que eu comprei, a autêntica bolacha água e sal, ainda não as provei, estas bolachas, não sei, acho que tem o sabor de manteiga também, mas também não acho que há alguma diferença entre os doces, as bolachas de Portugal, como as galetas de Espanha, as bolachas de Espanha, mas quero provar todas estas coisas, mas espero que a minha mãe venha aí depois, todas juntas, vamos provar. E a terceira coisa que eu comprei, são os flan com bolacha dentro, não se pode ver uma bolacha, mas com canela também acho que é isto, mas queria comprar isso para provar um flan, um iogurte com uma bolacha, que está a sobra de flan. E a coisa para que queria comprar, porque foi a única coisa que queria comprar, depois do pastéis de nata aqui na Uscu, encontrei, foi a minha querida, um querida CD, para a antelogia. Depois de antes, estou apaixonada em todas as canções, de algumas, há quase todas as fadistas mais famosas, como a Amália Rodrigues, como a Marisa, como a Misia, também, e sim, é tudo isso. Eu estou apaixonada com todos os produtos, temia muito em comprar algumas coisas de mar, porque depois de comer umas coisas em Espanha, fiquei um pouco desastranada, e não queria comprar tudo isso, o gato se está perto da câmara, não, 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 então tenho que terminar, porque ele não me destrói toda a minha casa, porque agora está na mesa, não, então tenho de acabar com tudo isso aí, tenho de comer todas as coisas, porque é a segunda vez, quando vier a esta loja, vou comprar mais coisas, mais carne, mais peixes, para preparar alguns bacalhau, bacalhões, bacalhau, e já, é tudo isso para hoje, até a próxima, tchau!